Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar essa que está estourada, está na boca do povo, Chá de Chifre. Essa coreografia aqui foi enviada por dois instrutores do Dançar, pela Decinha e Tom Policarpo. E hoje estamos aqui para ensinar para vocês passo a passo. E quem vai me ajudar aqui é Yasmin Sunday e Nathalie Louise. Eu sou Daniel Sabó e sejam bem-vindos. Vamos à coreografia. Galera, vai começar no instrumental. A gente vai fazer aqui, rebolando, e a mãozinha vai abrir. Vai fazer aqui, ó. Aí daqui a gente vai fazer aqui, ó. Um e vai. Um e volta. E vai fazer o piseirinho, beleza? A gente vai fazer aqui, ó. Zerou, beleza? Daqui a gente começa pisando com a perninha direita na frente. O bracinho vai vir aqui, ó, de coração e vai esticar. Então vai fazer aqui, ó. Um e dois. Daqui, essa perninha que está lá atrás, que é a direita, a gente faz aqui, ó. Lado, ou de frente, lado e trás. Que a gente já prepara para andar. E vai fazer um, dois e zero aqui no três, beleza? A mesma sequência agora a gente vai repetir com a outra perna, ó. Um e dois. Pisa. Frente, lado, trás e volta. Um, dois e... Parou aqui no meio, beleza? No três a gente já para no meio. Daqui balança, uma. Na segunda a gente faz aqui, ó. Hang loose. E mão, mão, enrolou, enrolou. Aí vai repetir a sequência. Um, dois aqui é coração. Abre, abre, enrolou, enrolou. Chegamos no refrão, galera. Ó, a mãozinha esquerda aqui na frente, a direita vai bater. E de volta, ó. Cachorro safado, bandido, vagabunda. Aí vai dois para o lado, ó. Aponta com o dedão para si, aponta aqui, estica e desce. Beleza? Aí vai fazer o quê? Um chá de chifre para tu respeitar. Aí repete. Olha o cachorro safado, bandido, vagabundo. Só vem o nome da par. Um chá de chifre. Aí aqui, ó, na segunda, a gente vai cortar. Um chá de chifre. Prato respeito. Beleza? E depois vai repetir tudo de novo e é igualzinho. Galera, não esqueça de deixar o like, compartilhe, se inscreva. E você, siga a gente nas outras redes também. Siga aqui, ó, Yasmin Sunday, Natalie Louise, Nereça Boyer. Siga também o Dançar, tá? Que é muito importante. E você, que adquiriu essas roupas maravilhosas, você pode ir em lojadançar.com.br. E você que quer se tornar um instrutor, trabalhar com dança, dar aula em academias ou espaços de dança, espaços públicos, eu recomendo sinceramente o curso Dançar, que você vai poder utilizar nossa coreografia, nossa metodologia. E é isso. Vem trabalhar com a gente, vem fazer parte dessa família que só cresce. Obrigado, um beijo e até o próximo vídeo!